Como é que é pessoal, daqui é o AppPickUp e hoje trago-vos o vídeo de apresentação finalmente, trago-vos o vídeo de apresentação, espero que tenham gostado do vídeo anterior da subida à torre, sei que foi muito speed, mas também vou-vos trazer outros vídeos muito engraçados aqui do servidor de Mating 2 que eu estou a jogar, eu estou aqui acompanhado pelo Ruben, o Neves. Boas pessoal, aqui com vocês é o Neves, sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo do AppPickUp, onde nós vamos apresentar basicamente um bocado do servidor e a nossa guild. Muito bem, como o Neves já estava a dizer, vou-vos apresentar o servidor, isto de um servidor é PVP e PVM, quando uma pessoa chega ao nível máximo, como vocês sabem, tem parte do PVP, só que este servidor está mais adaptado para o PVP, logo os especiais estão um bocadinho mais elevados do que o oficial e o PVM também, a partir do nível 90, ou se não tem erro, é muito mais difícil lupar. Vocês têm um item shop, onde podem comprar equipamentos de PVP e PVM? Traz? Traz, também, bonitinho, como eu tenho agora. As máscaras, não é? Sim, as máscaras, podem comprar pets, eu vou só invocar aqui o meu pet, para vocês verem, este pet que eu tenho é de PVM, logo, pronto. É bonitinho e tudo, fica com a dizer comigo. Como podem ver, eu já estou a 125, comecei há 3, 4 dias. Também já estou. E o Neves também já está. Está aqui o Neves. Estou a dizer como é que eu me meti, mas eu não vou estar a dizer, depois eu digo-te. Eu faltei ao malo. E muito bem, pessoal, isto é um servidor muito fácil, até que vocês podem vir para aqui e jogarem connosco, perguntarem-se a nossa guild está aqui. É fairytale, nós vamos começar a gravar todos em conjunto, como podem ver já está bem constituído, temos aqui amigos, subs, está tudo bem definido. Uns amarelos no reino, amarelo não se esqueçam, só reino, amarelo, se quiserem vir jogar connosco e gravar connosco e fazer umas guerras de guilds, etc. Estejam à vontade, nós estamos aqui para vos ajudar. Até que vamos arranjar um TeamSpeak onde podemos conviver todos. Isso depois no próximo vídeo sai. Isto vai ser muito rápido, isto está feito à apresentação, as skills, vocês têm uma pedrazinha aqui na loja geral, que é, peraí, até vou mostrar. É tipo a pedra íris, só que dá-lhes M10. É a benção dos anjos, vocês clicam nesta pedra e ficam com as skills em M10, claro que têm de ter já um ponto em cada skill. Meterem M10 e pronto, a partir de M10 vocês têm de ir às medins, dropar os livres e as pedras de alma. De resto, é muito facilitado, qualquer dúvida é só me contactarem, mandar um PM, está aqui o meu nome, o do Neves, ou da Rinoa, que Rinoa também está aqui a jogar, eu como outros jogadores. Basta só mandar PM com as vossas dúvidas e se vocês vierem para o Reino Amarelo, mandem um PM para o pessoal convidar-vos para aquilo, não se esqueçam disso. Por isso pessoal, espero que tenham gostado desta pequena intro, não se esqueçam, vou trazer mais medindas para o canal. O Neves também vai trazer mais medindas para o canal, Rinoa também vai trazer mais medindas para o canal, tudo gravado em conjunto. Espero que vocês passem por lá também nos canais, os canais deles vão estar na descrição. E bem pessoal, fui! Fui!